Eu já percebi que já me chamou muito a atenção numa palavra que ele falou rapidamente, mas eu queria chamar a atenção de vocês, é adaptabilidade. Ou seja, a capacidade das empresas se adaptarem às crises é que torna elas resilientes. A gente teve recentemente o caso da Kodak, que não conseguiu se adaptar a uma nova situação e teve seríssimos problemas. Então eu já coloco de cara para o Bechimó a pergunta. Bechimó, será que você diria que a maior característica, uma das maiores qualidades da XP realmente é essa capacidade de adaptação muito rápida a novas condições de vida, de existência de mercado? E como é que a XP está se adaptando às situações de crise da pandemia produzida? É, Gustavo, é sem dúvida nenhuma eu diria que esse é o maior desafio que toda empresa tem a longo prazo. Ainda mais empresas que vão sendo bem sucedidas. Porque você tem que ter a consciência de que o que te trouxe até determinado momento não necessariamente vai te levar no estágio seguinte. Então é um exercício constante de humildade, né? Então, dando um exemplo, né? Eu quando comecei a empresa aqui em Porto Alegre eu era um assessor de investimentos. Eu era um bom assessor. Mas se eu continuasse sendo um bom assessor eu não ia aprender a ser um bom líder. E é difícil você deixar de ser aquilo que você faz bem. Então você tem que estar sempre se perguntando olha, será que eu tenho que me adaptar? Será que eu preciso mudar? Porque o mercado muda. porque as demandas da empresa mudam então adaptar é parte do processo. Mas você só consegue implementar isso se você construir uma cultura que permita isso, né? Eu acredito muito em cultura. Eu acredito que o que faz uma companhia ser longeva é justamente o quão forte é a sua cultura. A gente na empresa tem um tripé cultural chamado Sonho Grande Mente Aberta e Espírito Empreendedor. O que é isso, né? A gente só trabalha com pessoas que que acreditem que o impossível não existe mais do que isso que consigam trilhar linkar os pontos de hoje até esse tal de impossível, né? Seja a mente aberta que é conviver com falhas e erros e desde que falhas e erros pequenas e que aceitem que a cada dia você pode ficar mais inteligente e, por fim, pessoas com espírito empreendedor. Pessoas que não ficam só apontando falhas da empresa, mas que vão lá e trazem soluções. Então, isso é cultura e se adaptar é parte desse processo. Então, se você faz a meritocracia da empresa garantindo que todo mundo que acenda na companhia tenha esses valores e simultaneamente atinge meta quando tiver que se adaptar o time vai se transformar e as coisas vão... elas vão acontecer. E sobre esse momento atual da economia foi um desafio, né? São 3.100 funcionários da empresa. A gente teve o segundo caso de Covid no Brasil, né? No começo da crise eu achei que a gente era a empresa mais azarada do país, né? Mas foi bom porque ajudou a gente a ser rápido. Então, a gente em menos de 10 dias tinha... Em menos de 10 dias tinha 90% da empresa em casa. Eu confesso que por mais otimista que eu seja sempre era um desafio, né? Você faz treinamentos você cria contingências mas você não cria uma contingência para colocar todo mundo em casa, né? E no começo foi um desafio mas a cada semana as coisas foram melhorando e o ser humano faz coisas incríveis, né? Se você tem as pessoas certas e você cria os estímulos corretos as pessoas se adaptam. Então, hoje eu posso afirmar sem sombra de dúvida que a empresa está melhor hoje do que estava antes da crise. Por mais que as pessoas não possam sair ainda de casa direito elas se sentem com mais qualidade de vida elas estão mais próximas das suas famílias dos seus filhos elas sentem que que a crise nos trouxe um presente que é justamente construir uma nova maneira de trabalhar com mais qualidade de vida com mais eficiência com mais entregas no final e isso tudo é um ciclo muito positivo. A gente está muito animado com essa com esse novo normal que vem que vem surgindo. E uma coisa super interessante que a gente traz do trading também aqui, Guilherme já vi várias vezes estou falando que é o stop curto e o alvo longo, né? Se a empresa permitir errar mas errar pequeno e tendo a chance de acertar se acertar o ponto acelerar e tornar algo grande então a gente vai adaptando adaptando chegou no ponto daí tu acelera. É que no final muita gente quer saber como é que a gente inova tanto, né? Inovação é muito difícil você adivinhar o futuro o que vai acontecer amanhã o processo que a gente entendeu que que gera inovação de forma consistente é você estimular o erro eu posso afirmar que eu erro muito e parece antinatural inclusive, né? A gente foi criado a cultura latino-americana é uma cultura que coíbe o erro é uma cultura de você pega seu filho e você protege você quer que ele seja perfeitinho e tal é comum que as pessoas saiam de casa depois de vinte e poucos anos de idade ou quando vai casar então isso isso não gera independência então quando você estimula o erro mas estimula o erro com os pés no chão e com o stop curto são esses erros e acertos que vão fazendo com que com que o novo vá sendo construído e aí você tem dez e dez sete dão erradas mas três são espetaculares mas se você não tentar se você for sempre perfeitinho alguém já alguém já alguém conhece alguém que aprendeu a andar de bicicleta lendo manual? eu não conheço, né? mas também você não vai aprender a andar de bicicleta botando numa pirambeira ladeira abaixo senão você já vai começar levando um tom horroroso mas você vai devagarinho você vai tomando pequenos erros pequenos riscos desculpa até que você comece a pegar o embalo e aí você aprende assim que é a vida assim que é a vida corporativa você tem que estimular isso tem que fazer as pessoas errarem errar um presente desde que você tenha muita humildade e você aceite mudar de opinião que aí você está sempre evoluindo na prática a rodinha da bicicleta depois vai é isso esse ponto que o Bechimau mencionou é um ponto importante para quem é empreendedor isso foi bem isso foi bem esclarecido na década de 90 quando as montadoras americanas e as montadoras japonesas nas suas linhas de montagem de carros tinham políticas diferentes a política dos americanos era vamos mandar vamos botar a esteira rodando o mais lentamente possível para que não aconteçam erros na produção e nenhuma quebra na linha de montagem a política das japonesas era vamos colocar a esteira correndo o mais rápido possível e quando acontecer um erro nós vamos corrigir esse erro rapidamente e vamos deixar a esteira cada vez melhor quem é que acabou ganhando essa disputa entre esteiras lentas ou esteiras rápidas as esteiras japonesas que procuravam forçar o erro muitas vezes para localizando o erro resolvê-lo mais rapidamente e chegar no estado da arte da produção de carros como os japoneses tem hoje então esse fato que o Bechimol está passando para a gente é algo que pode e deve ser utilizado em tudo que a gente está fazendo na nossa vida nas nossas empresas nas nossas relações nos nossos tipos de investimentos nas nossas estratégias isso é bastante interessante eu queria comentar alguma coisa Leandro sim eu sempre gosto muito de conversar com o Guilherme a gente já está aí juntos há praticamente uma década porque por mais desafiadora que seja a situação ele sempre traz uma visão positiva e uma busca de oportunidade eu lembro que algumas vezes a gente conversava lá em 2007 2008 a situação era até bem pior do que a atual pelo menos para o mercado financeiro e ele sempre colocava não, mas poxa o mercado agora vai dar uma limpada vai ter oportunidade para a gente nova que nem nós e a gente vai poder crescer mais forte depois da crise então acho que essa é uma característica de quem produz valor, né Guilherme sempre é preciso ter uma visão não fora da realidade uma visão realista mas em busca da oportunidade não simplesmente a identificação dos problemas se você se você acredita se você não acredita que dá aí não dá mesmo se você acredita que dá você tem uma chance então eu digo que eu não sou otimista eu digo que eu sou um esperançoso com os pés no chão você tem que você tem que ser baseado sempre em fatos e dados é importante que você não seja emotivo que você saiba que você está indo na direção correta mas acreditar que dá como eu já tive várias experiências e vocês são um exemplo disso inclusive além do história começou do zero a gente sabe o que é começar uma empresa quem diria que a gente estaria aqui hoje que a gente abriria capital na NASA então como eu tive muitas experiências que provam que não existe impossível que tudo é a nossa mente é a nossa crença você pode não ter chegado onde você queria mas certamente tem uma combinação de sim e não que vão te levar lá você pode não ter acertado a sequência ainda então essa é a minha crença o ser humano ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser ele só tem que acreditar em si próprio mas se ele se ele não acreditar em si próprio ele não vai começar a agir e se ele não começar a agir ele não chega a lugar nenhum então aqui no Brasil a gente tem muita aqui no Brasil a crença é sempre que todo mundo é culpado menos a gente por isso que a gente não vai pra frente então mais do que nunca é um momento de a gente tem no Brasil agora uma combinação única que com juros a 2% ao ano a sociedade ela está empoderada o capital ele está empoderado se falta faculdade se falta hospital óbvio que o governo é super importante mas mais do que nunca os empreendedores podem fazer a parte deles e isso cria uma outra mentalidade que é a mentalidade de tu olha se tem algo que está errado no país vamos nós corrigir e isso a longo prazo cria uma outra cria uma outra cultura aquele discurso do Kennedy não pergunte o que o país pode fazer por você mas sim o que você pode fazer pelo país o que você pode fazer